Ou seja, essa é a música mais nova inteira que eu tenho E ela se chama Impossível Não se sabe o quão triste era quem um dia disse impossível Não dá pra continuar daqui Nós temos sorte de ter um norte pra seguir E eu sei que ele errou, eu sei que ele errou Porque eu já vi uma vela só Afastar a escuridão sozinha Um minuto sorri exatamente como lhe convém Me corrija Existem outras histórias além da minha Tantas contando a mesma moral O céu é grande, mas ninguém conhece a missão Não admiro ter visto uma vela só Afastando a escuridão sozinha Um minuto sorri exatamente como lhe convém Não acho pretensão nenhuma, eu me senti tão bonito Quem me fez não fui eu Quem fez meus pais E assim vai Uma pessoa só atravessando a escuridão Chega onde chegar Chega onde chegar chegará Afastando a escuridão sozinha Afastando a escuridão sozinha Fremir de medo é tão normal Brilhar mesmo assim Brilhar mesmo assim não Você é a de ter meluzido por uma vida inteira Você é uma vela só Afastando a escuridão sozinha Amém Amém Amém. Amém.